Olá, meu amigo viajante! Em nossa série Meus Hotéis Filosóficos e Simbólicos Pelo Mundo, vamos avaliar o Grand Hyatt em São Paulo, um dos melhores da cidade. Será que vale a pena a gente se hospedar ali? Vamos lá entrar no hotel, hein? É isso aí! Meu caro amigo viajante, já aproveito para pedir que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado! E aí Olha! E aí E aí E aí Obrigado. Vamos? Piscina. Vamos andar aqui. Academia. Estamos aqui no Grand Raiate São Paulo. Terceiro hotel da rede que a gente conhece. Depois de Kuala Lumpur na Malásia e o Raiate Ziva em Cancun. Eles vão smart tranquilo. Tem um desk de trabalho. Poltrona. Despertador bem interessante. Aqui temos o cofre, o armário. Ferro, talo de passar roupa, chinelos. Aqui temos o secador. Parece que é bom. imunidades. Cabinho ali. Uma banheira. Tranquilo, simples. Um box bonito. Ar condicionado digital. Televisão com muitos canais. uma lanterninha. Bajorzinho. E aqui a vista. Magnífica da ponte estalhada. Aqui a rede globo. Grand Raiate. Quarto aqui meio padrão. muito bom. Música 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 Hoje o almoço de sábado é... Feijoada. Feijoada. Muito bom, hein? Música Música As� osoby que eu vou atacar, hein? Tem que achar ele com tudo o tos. Sim. Vamos lá. Uma boa opção aqui é o Grand Riot, é uma das melhores opções em São Paulo, talvez a melhor na nossa visão atualmente, então fica a nossa dica, uma boa opção para você aqui em São Paulo é o Grand Riot. Não esqueça de dar um like no vídeo, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, muito obrigado, um grande abraço.